Oi meninas, oi meninos, mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Então hoje vai ser a continuação da faxina, como vocês estão cansados de saber, um cômodo por dia, essa é a meta. Então hoje nós vamos faxinar a lavanderia, que está uma bagunça, já lavei um monte de roupa, porque eu tirei roupa de cama, toalhas, tudo mais. E agora eu vou colocar nova roupa ali. Então vou dar uma faxina também no chão, olha, naquelas bagunças ali, em tudo. Então acompanha aí comigo, não vai ser só aqui, vai ser no meu ateliê também. Então hoje vão ser dois cômodos, aqui na lavanderia e o meu ateliê, porque eu acabei de fazer uma encomenda, então toda vez que eu acabo de fazer uma encomenda, eu dou aquela organização no ateliê para começar outra encomenda, né? Porque senão eu me perco, gente, não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas assim, muita bagunça, sabe? Não consigo. Então por isso que eu sempre deixo tudo organizadinho aqui em casa, né? Tirou de um lugar, colocou no mesmo lugar, essa é a regra aqui em casa. Então sim, bora lá para mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui no canal. Não deixe de deixar aquele like, é ótimo, né? Mas vamos lá. Deixe aquele like aqui no canal para poder nos ajudar, né? Para você estar apoiando aqui o canal. Também convido vocês a se inscreverem aqui no canal e de ativar as notificações para que vocês sejam informados de tudo que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Então sim, bora lá para mais um vídeo. Bom, primeiro eu vou tirar essa roupa que já está seca para colocar a roupa que já acabou de bater, colocar aqui no varal. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu arrumei a sala, então ficou para poder lavar essa monta aqui. Então eu vou bater ela junto com as toalhas. Gente, aproveitando que eu peguei os reciclados, eu vou tirar todo esse lixo aqui do meu ateliê, olha. São restos de pedacinhos bem pequenininhos de feltro, linhas. Então eu vou jogar isso tudo no reciclado. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high, through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I move on each and every day. I move on each other. The past is where it stays. I'm a sono. I move on each other. Se inscreva no canal 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 Então, gente, ficou assim, olha Aqui em cima tudo limpinho, ó Tirei os adesivos dali que eu vou fazer outro Vou encher também Ali em cima, hein, ali em cima os quadros Bom, é isso, gente, bom, é isso, bom, é isso, bom, é isso, gente, bom, é isso, gente, então agora eu vou lá pro ateliê pra poder arrumar lá Bom, gente, olha a bagunça Aí tive que pegar essa coisa, né minha primeira televisão aqui da casa, né? Ela é televisão e monitor. Essa tá funcionando, porém, a tela dela fica com uma película, assim, toda rosa, sabe? Assim que eu ligar, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou dar uma organizada aqui, olha, tem o uniforme do meu marido pra eu poder dar uma apertada, que ele deu uma emagrecida, então os uniformes dele tá tudo largo, as roupas tão largas, né? Porque ele tá fazendo uma dietinha. Alimentação, uma nova alimentação, né, gente? Porque ele ficou diabético, então aí tem que evitar bastante coisa, então ele tá com uma nova alimentação. Então, eu vou dar aquela arrumada, ó, meus feltros ali, tudo bagunçados também, vou dar uma arrumada. Olha aqui, isso daqui é uma bolsa que são roupas pra doar, aquela dali não é pra doar, aquela ali é a baby que acabou de tomar um banhinho, não foi, baby? Gotojo, né? Não gosta muito não, né? Mas tem que tomar, né? Então é isso, gente, vamos arrumar isso daqui pra poder a gente finalizar, já fiz bastante coisa hoje, então a gente finalizar pra poder ficar tudo organizadinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Dei uma limpeza aqui no chão, tá? Limpei um pouco do rejunte, né? Mas eu tenho que tirar um dia pra limpar só o rejunte mesmo, bem detalhado. Ó, ficou tudo organizado. As roupas do uniforme do marido tá aqui, porque daqui a pouco eu vou costurar, né? E de resto, ó, ficou tudo limpinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito quando eu consigo organizar tudo que eu coloco em meta pro dia, né? Hoje foi o dia da lavanderia e do ateliê. Então, tá tudo ok, graças a Deus. E vamos continuar aí, né, com os nossos vídeos organizando os outros cômodos da casa, né? Vai vir aí uma faxina espetacular na cozinha, porque tá precisando demais. Então, conto com vocês aqui comigo pra me dar aquela força de sempre. Conto com vocês também aqui nos comentários, nos likes pra poder ajudar, tá bom? E sempre aqui com a gente, com aquela inscrição. Se inscreva pra não perder nada aqui no canal, também ativando o sininho, tá bom, gente? E convido vocês a estarem sempre aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!